Bom dia, bom dia pessoal! Seja bem-vindo a mais um vídeo. Bom, o ano novo já se foi e aqui estamos nós. A nossa férias está acabando. Nesse exato momento, pessoal, eu ainda estou no estado de New Hampshire com Massachusetts. Nós vamos engatar a carreta agora para a gente seguir viagem. A minha filha está segurando o telefone, o meu menino e a minha esposa estão chegando. Nós vamos engatar a carreta aqui para nós seguir viagem voltando para a Flórida. Se Deus quiser, vamos ter mais uns dois vídeos aí de jornada nossa, eu e minha família, até que eu retorne à minha casa e deixe eles lá em casa. Eu espero que todo mundo tenha tido um bom começo de ano. Vamos manter firme nos vídeos, vamos bater a nossa meta de 10 mil inscritos. Aos novos inscritos, muito obrigado, sejam bem-vindos. Agora, bora lá engatar a carreta. Nossa, tá bom, peguei a... Vamos ver com a travinha, né? A trava, tirei a trava. Agora vamos engatar a carreta. Vem uma travinha. A gente, não entra tanto a figura ali no meio. Ah, isso aqui, você fala, né? Melão. Vem, tá bacana. Vem, tá bacana. Estão limpando a trava aqui, ó. É nóis. Vazar. Para engatar o treino, beleza? Tá engatar o treino. Tá engatar o treino. Se vocês engatar a carreta, vocês têm que dar uma forçazinha para frente, para ver se ele engatou. Entra atrás e olha mais uma vez se o gancho travou. Porque às vezes você acha que ele travou e na hora de você sair com a carreta, cai. Porque não travou, tá bom? Vamos lá, Lu. Como está a carreta, Er... E... Não pode aparecer a carreta, No! e... Ah, Não pode aparecer, Como está amanhã? Vamos lá. Depois de tudo engatado, é bom você soltar o freio, checar todas as lutas que estão funcionando, porque querendo ou não o trailer ficou parado, você não sabe se vai estar 100%, então é bom checar tudo, beleza? Vamos levantar o eixo, porque para desengatar, vocês sabem que eu sempre abaixo o eixo, tem que abaixar o eixo para ter mais apoio no chão para a carreta segurar. Olha, já levantamos o eixo, piscando, todas as luzes estão ligadas. Filha, do lado do banco do pai tem a marretinha de checar pneu, olha lá, aquela de bater no pneu. Olha, todas as luzes piscando, a carreta ficou muitos dias parada aqui, então a gente verifica toda, aí checamos o óleo, piscando. As luzes do caminhão toda piscando, ó, 100%, berinjalão está máquina, brilhoso. Beleza, 100% as luzes, agora eu vou checar os pneus para nós seguir estrada. Já ergui o pé, pneus aéreos todos checados. É, moçada, o caminhão ficou uns dias parado aí, é bom a gente fazer a rotina, ainda mais eu que estou viajando com toda a família, está vendo meus filhos, meu amigo está ali. Vou só dar uma limpada nas luzes aqui, ó, elas estão visíveis, mas é importantíssimo a gente deixar elas limpinhas, entendeu? Limpando o máximo que eu possa aqui, para facilitar a visão. Show de bola, a carretona está precisando polir ela, ó, lá vai polir, dá um trato nela, vai ficar show moçada, vai ficar show. Olha, olha quem está aqui, ó, olha quem não sai de perto, olha aqui, olha quem não sai de perto, fica rodeando o pai, o tempo todo. Então deu show de bola, agora vamos seguir estrada. Já estamos saindo aqui, toda a família já dentro do caminhão, estamos saindo firme aqui. Firme, 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 moçada, deixando o estado do New Hampshire e entrando no estado do Massachusetts. Lá do Lago Canérica, Pensilvânia, executamos o carregamento, West Virginia, Virginia, Carolina do Norte, Carolina do Sul, Georgia, Flórida, estamos em casa. Vamos pegar a Rota 95, pessoal, essa Rota 95 aqui, ela é a mesma Rota 95 da minha casa. A gente não vai direto por ela devido aos pedágios e tudo mais, mas ela é a mesma Rota. Graças a Deus, não pegamos neve aqui, graças a Deus. Estamos passando ali na cidade de Uster, Uster, Massachusetts. Aí, ó, o solzão tá, o sol tá conspirando com as paisagens lindas nessa viajada, moçanã. Estamos na cidade de Uster, Massachusetts. Onde que é Uster, claro mesmo. Por não ser a viajada. Lindo, lindo, lindo. Tudo muito lindo. Não, 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 não. Paramos aqui, vamos ali. Pegou um negócio pra comer, estacionei o berinjela do lado ali, ó. Olha lá o bichão, não tem lugar pra parar. Lá não dá pra parar, que senão ia bloquear outro caminhãozinho. A galera tá indo aí, ó, alguns carros elétricos carregando. E tamo indo. Vamos ali pegar algumas coisas pra comer. Nós já estamos entrando no estado do Canérica. Tá indo bem a viajada, graças a Deus. Tamo indo firme, agora vamos ali pegar um McDonald's. McDonald's. Agora é a hora que ninguém conversa, ó. O povo nem conversar, eles não conversam. Olha só lá, ó. Olha lá. Só quer saber de comer, galera. Aí, pessoal, aqui tem os perfumes pra vender, as coisas, tá vendo? Lá tem uma... Vocês tão vendo lá que tem uma mesa lá com um cartaz bem grande, lá? Não vou fumar os outros, mas tem um cartaz bem grande lá na mesa, lá? Então, eles tão dando... Aqui os meninos ali tão dando um dólar pra quem sentar lá conversar. Tipo assim, só pra você chegar, expressar, falar qualquer tipo de assunto com eles. Eles tão ali faz um tempão, daí eles se sentam lá, eles te dão um dólar pra conversar com eles. Certo? Pra pessoa fazer algum experimento, alguma coisa, né? Alguma coisa diferente, né? Estão lá conversando agora com um rapaz lá. Estamos passando na cidade de Hartford. Hartford, na placa. Hartford. Hartford, no estado do Canérica. Hartford. Como é que fala, filha? Como é que fala? Hartford? É! Estão passando aqui na cidade de Hartford. No Canérica. Gostar pra vocês aqui, é uma cidade bonita, pessoal. Uma cidade muito bonita mesmo. Olha aí pra vocês verem lá, ó. Central, coisa chique. Sempre eu passava aqui por essa cidade, há anos atrás, quando eu fazia essa rota aqui, eu fiz essa rota há muitos anos, na época de Cegonha. Olha. Eu sempre ficava admirando esses prédios no centro aí, ó. Tá vendo? Olha o lago, o riozão. O rio passa aqui. E daí tem os prédios chique aí, ó. Ó. Uau, show de bola, hein, moçada. Show de bola. Cidade de Hartford. Hartford, no Canérica. Nós estamos na rota 84. Tá em quatro. Aí, ó. É lindo. As coisas são zaiadas. Essa região do norte aqui, ela dá umas imagens muito bonitas, umas paisagens muito bonitas. Apesar de eu sempre falar nos vídeos que eu acho que é umas... Que é meio depressivo, né, por causa que é válido. Mas dá umas visões muito bonitas mesmo. Muito, mas muito bonita. Que é meio depressivo, né, por causa que é meio depressivo. Que é meio depressivo, né, por causa que é meio depressivo, né, por causa que é meio depressivo. Que é meio depressivo, né, por causa que é meio depressivo, né. Deu uma paradinha rapidinho, aí ó, berinjelão aqui pra galera aí no banheiro e já foram, agora eu tô voltando pro caminhão, olha a patroa lá, a patroa tá firme lá. A galera aí, galera, o berinjelão aí moçada, máquina, máquina, olha os outros caminhão parando aí, vamos que vamos, mais uma paradinha, daqui a pouco a gente vai tocar e vamos parar num, hoje a gente vai parar num hotel pra dar uma descansada e amanhã cedinho nós carrega e ó, partiu casa. E pessoal, já chegou aqui no hotel, hoje a gente vai dormir no hotel pra descansar, porque amanhã tem chão pra rodar, né fia? Sim. E a menina aí, filma o hotel pra eles hoje, aí o hotel. Que bonito. Que bonito, filma onde o papai que deixou o caminhão, vai ali assim ó, filma o berinjela pra eles verem. Estou aqui. Minha berinjela bonitão. Olha que grande. Aí ó, chegamos aqui, um hotel, almoçando em um hotelzinho, bonitinho, clima de Natal. É fia, até o elevador, aqui é onde eles dão café da manhã, tem até um bolinho aí ó, com uma biscoitinha, que é biscoitinho, vê? Pega um, pode pegar. Pode pegar, fia, levanta e põe no papel certinho, tá? Hotelzão bonito aí ó, show de bola. Hoje não vai dormir mais tranquilo. Ó, em três até que dorme bem no caminhão, mas quando acontece que tem uma criancinha aqui e uma criança aqui ó, os bichos não sabem fazer espaço, eles querem dormir tudo esticado, né amor? Onde vai amor? Dois e vinte e quatro. Dois e vinte e quatro? Dois e vinte e quatro. Esquerdo. Eles querem dormir todo esticado, então quando eles querem dormir esticado a gente não consegue fazer espaço. Eu e a esposa, nós dorme bem na caminha de baixo, mas os dois pra dormir na caminha de cima não deu certo. Passou demais. Então hoje a gente pegou um quarto e amanhã nós estamos do ladinho de onde a gente vai carregar, nós devem estar aqui uns vinte minutos de onde a gente vai carregar. É isso aí, tem que descansar né moça, aproveitar com a família aí ó. Olha o quartinho, liga a luz filha ó. Que gostoso esse quarto hein. Cadê? Liga a luz. Onde que liga a luz? Aí ó, tem um banheirinho bonito, uma piazinha pra fazer um café, um micro-ondas, que dia com uma bolacha, um sofazinho e duas camas. Eu acho que é capaz de virar uma cama mesmo, mas tá no segundo andar. Aí ó, na cama. Qual cama que vocês vão pegar? E olha lá o berinjela, tá lá ó, dá pra ver o berinjela lá ó. É o berinjela. Ai criançada, bagunceta aí ó. Vocês gostou de dormir no hotel hoje né? Vocês tão que tão hein. Então é isso aí pessoal, foi mais um vídeo. A gente tá de volta na ativa hoje, amanhã nós vamos tentar chegar em casa. Vai ser puxado. Não sei se a gente vai conseguir em casa, se a gente não conseguir chegar, a gente vai dormir mais um dia no hotel, porque como eu falei, a gente dorme bem. Só que adulto sabe criar espaço, adulto deita de ladinho e dorme. Criança já não consegue. Criança tem que dormir tudo e esticar na cama. E a outra criança aqui que não consegue também. Então a gente pegou um hotelzinho que é o melhor pra todo mundo, tá bom? Espero que você esteja gostando. Quem chegou novo no canal, aquele beijão. Quem já é velho, aquele beijão. Tamo junto e misturado. E até o próximo vídeo. Tchau. Tchau.